Oiii! Oh! 58, o Parcelão! O primeiro a dois foi o Paré! E o sexto saiu o Fadão! Primeira a sempre campeão! Oh! 94, o maior! 2002, o fenomenal! Primeira a sempre campeão! O único feito ao Brasil! Vai! 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 Brasil, ode, ode! 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 Oh! Oh! O primeiro a dois foi o Paré! E quem a dois foi o Paré! Isso é dizer o Fadão! Primeira a sempre campeão! Oh! Oh! 94, o maior! 2002, o fenomenal! Primeira a sempre campeão! Unindo a fecha campeão! Hey, hey! Vamos! Ah! Brasil, ode, ode! Brasil, ode, ode... Oh! 58, o São João! Oh! Obrigado.